Olá, assinante do canal 14, estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. E quem nos ajuda a fazer a nossa programação aqui no canal 14 todos os dias é José Augusto, e ele está aqui com a gente sempre nos ajudando a fazer também as nossas programações externas, o Jornal Visão Online e o Jornal Visão Impresso, que é o Jornal Visão Anápolis. E é com muito prazer que eu recebo também aqui José Augusto todas as manhãs, né, para a gente fazer esse bate-papo aqui com a gente, com os nossos convidados, né José Augusto, sempre com os nossos convidados, estando aqui, é muito bacana. E José Augusto, quem é o nosso convidado de hoje? Pois é, ele dizia o seguinte, que quando se fala de meio ambiente, a maioria do pessoal devia estar envolvido. Mas lamentavelmente, como gosto de fazer uma expressão, é uma meia dúzia de quatro ou nove só, né, que estão aí envolvidos, imbuídos, são até rotulados com algumas colocações pejorativas, que nós não vamos decliná-las aqui. Mas é um prazer para nós recebermos aqui o presidente do Instituto Plataforma Verde Cerrado. Cerrado? Ainda tem cerrado, Valdiviro Félix. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer a todo meu, José Augusto, Eliane, e a você, assinante do Canal 14. Olha, com muita dificuldade, dor no coração, meu Fábio, o nosso assistente direto da Mata Atlântica Cerrado, ele passa por um momento muito delicado. E como que a gente pode fazer para evitar esse desmatamento cerrado? Infelizmente, nós temos que voltar alguns anos atrás e procurar o conhecimento de como se tratam os quatro elementos. Quais são eles? Terra, fogo, ar, gente? E água. E água, que está ligada diretamente em nós. Nosso corpo é dotado com mais de 60% de água. E a gente analisa de onde veio a água. Ela veio bem antes do que a existência humana. E como está sendo tratado a água? Através das nascentes, das vertentes, nas minas, dos cursos de água. Vamos falar de Anápolis, que nós temos a espinha dorsal da cidade, que é o Rio das Antas. Dos seus 34 quilômetros de extensão, 27 são em perímetros urbanos. E será que eles recebem, nesses 27 quilômetros que é o perímetro urbano, recebem algum esgoto a céu aberto aí, ou meu querido Félix? É, podemos dizer que não recebe só esgoto com esgoto e mais esgoto. O Rio das Antas hoje é um canal de esgoto e lixo, infelizmente. É o Rio das Antas... Resíduos industriais, resíduos domésticos, né? Com certeza, e até resíduos pesados, né? Vamos falar do Rio das Antas, que nasce no Seminário Regina Minori. Ali, ele é muito bem cuidado, preservado. E em sua trajetória, ele começa a ter ao seu lado a população, que de uma forma galopante foi crescendo. Vieram-se os sonhos de vir morar em Anápolis, onde teve o êxodo rural. E a realidade não contradizia com a necessidade. Tiveram que fazer pequenas casinhas nas margens do rio. E foi tirando aquele apoio, que é a mata ciliar. Foram desmatando, sem ter o saneamento básico e um depósito apropriado para lixo, utilizaram o rio como esse condutor de lixo. Com o período da industrialização, aproveitaram-se do rio e começaram a fazer ligações clandestinas. E aí, sem nenhum medo de falar que postos de combustível e suas impropriedades são lançadas, a principal detentora do contrato de saneamento básico despeja o esgoto dentro do Rio das Antas. E nós perdemos... O que é essa propriedade? Sane água. Ah? Sane água. Deixar claro, né? Minha coordenadora, né? Mas, espera aí, não tem ninguém para fiscalizar, para olhar isso. Deixar bem claro que não é só um problema de Anápolis. Mas, quando se fala a um contrato de exploração e de uma empresa que tem, ao longo da sua trajetória, quase 50 anos, o principal fiscalizador deveria ser ela. Deveria ser... Deveria ser a empresa saneada. Deveria ser a empresa saneada. Deveria ser a empresa saneada. Além de explorar os bens que são finitos, a água é um bem finito. Deveria criar um antídoto para produzir água. A começar da proteção das nascentes, das vertentes, e como compensação, cuidar dos nossos córregos e dos afluentes. Quando você fala tem fiscalização, deveria ter... A agência, essa agência municipal que está aqui agora para regular a saneada, não pode fazer isso, não? Eu falo com muita tristeza que a agência que está aqui agora, ela é um bebê no processo de nasceturo. Ainda a... Está nos primeiros passos. Nasceturo, nasceturo. Quando começa a criação, né? A gente vê que o Robson, a gente faz o pedido, ele é uma pessoa, porque a gente vê que o trabalho dele está sendo assim, realmente ele está correndo atrás. Agora, quanto a isso, ele está sabendo desses detalhes que você está falando aqui para a gente? Olha, eu preferia ter, pular etapas, nada pessoal com o que está na pasta, seja A, B, C ou D. Eu prefiro falar do meio ambiente, dos descasos contra o meio ambiente e de uma política de prevenção. Ah, sim. Eu faço o meu trabalho independente se eu vou adivindo. Estou com um grupo, estou com o Jonas Neto, que foi auditor da saúde, é um expert, exímio conhecedor. Estou com o João Vaz, que ele viaja por cidades e ele fala, Félix, nós podemos fazer alguma coisa de anapos em relação a isso aí? É o caso do lixão de séries. Nós temos o Eliezer, que também junto com esse pessoal, entregador de iFood, eles olham. Cara, isso aí está acontecendo. Nós temos que pensar... Vocês estão fazendo um trabalho junto à ONG? Você tem uma ONG? Não, é o Instituto. É o Instituto. Junto ao Instituto, você já está fazendo esse trabalho para recuperar essas nascentes? Nós temos um trabalho feito, antes de 2014, antes de 2014, a gente já fazia um trabalho de uma forma muito amadora. Certo. E confesso que às vezes nós fomos até agressores quando a gente falava assim, o político é irresponsável, isso aí cabe a ele. O secretário não tem competência, isso aí cabe a ele. Eu quero falar... Da sua. O valor do bem que é a água, do ar. Você respira? José Augusto, você respira? Imagina você respirar um ar poluído. Poxa vida, é o pulmão. Você toma água. Imagina você ingerir uma água com péssima qualidade, com propriedades inadequadas para ela. Ora, nós pagamos na tarifa da conta de água, ali você paga por uma água de qualidade. Quando você tem uma secretaria de meio ambiente, a ela, a ela, é ortogada a fiscalização em todas as propriedades ambientais, em todo o município, e você vê que um Rio das Antas, em sua dimensão, há décadas, não é essa a secretaria. Eu falo a secretaria, eu falo a secretaria municipal, eu falo a secretaria estadual, eu falo o governo federal. Qual é um bem maior para um popular, senão uma saúde de qualidade? Vamos falar de uma agenda de 2030, onde ela cobra impactamente, uma agenda da ONU, do saneamento básico. Se você for pegar o saneamento básico, você vai ver que lá na ponta, eles sofrem por consequências que vai trazer para a saúde pública. Você vai tomar uma água de péssima qualidade, você vai adquirir inúmeras bactérias, você vai passar por um processo que não é de contento. A saúde pública sofre impacto. Por quê? Porque o meio ambiente é o pilar da saúde. Verdade. O José Augusto, uma coisa que eu gostaria de saber, o Félix aqui, ele fez uma viagem esses dias para trazer coisas novas para a nossa cidade. Vamos falar sobre isso? Ah, com certeza. Uma experiência maravilhosa. Estive em Marabá, sul do Pará. Vi situações constrangedoras. Pior do que a nossa. Situações constrangedoras como o saneamento básico é tema do Brasil de ponta a ponta. É terra sem lei lá, é? Eu vi agora umas situações que... Gente, não é político, eu estou falando o que eu vi. Você não está falando mesmo, é? Voltei a ver caminhões de tora trafegando nas BRs. E eu fico pensando... José, Eliane, se você derruba uma árvore que tem 70 anos, você acha que é uma compensação de 20, 30 ou 40 anos vão repor uma qualidade do ar que aquela faria? Não, não, não. Você começa para bom e dormir. Então nós estamos lutando contra a evolução do ser humano. E quando você derruba... Pode olhar. E quando você derruba Ns árvores para chegar a uma? E quando você não faz o processo de readaptação? Até quando iremos ou até onde iremos? Deixa eu te perguntar um negócio aqui. O que a gente ouve aí especulativamente aí fora? O pessoal tem essa mania de falar o seguinte. Pagou lá, tirou a taxa, pagou, pode desmatar. E assim mesmo, como é que é isso agora? Cara, é muito complexo isso aí. Eu fico imaginando a Nápoles de 10 anos atrás, quando caía geada. A Nápoles era a terceira cidade mais fria do Brasil, porque aqui era a lei da oferta e da demanda. Aqui ofertava muita água, aqui tinha espécies verdes, nós tínhamos qualidade dos nossos rios, que ao longo dos anos nós fomos perdendo essas propriedades. Aí você fala assim, pagou, pode desmatar. Mas qual é o preço que se paga para ter uma qualidade de vida? Pois é, mas você chora assim mesmo, pagou, pode desmatar, é isso mesmo? Cara, eu... Que a gente ouve falar aí fora? Ou a pessoa exagera demais? Sinceramente, eu acho que tudo é relacionado à informação, de quem vê a informação e como vê a informação. Eu não posso te afirmar que funciona assim. Eu posso te afirmar que se funciona, está errado. Se funciona, está errado. Porque são bens... Você tem que pensar o seguinte, desculpa eu te cortar. Desculpa. O Cerrado hoje, nós temos um pequeno percentual dele ainda intacto. Sim, muito pequeno. Mas como é que aconteceu o resto? Desmatou o clandestinamento, ninguém viu. Tá, vamos lá. Mas peraí. Vamos lá. Onde o Cerrado, aqui de Anápolis, está sofrendo uma pancada, e essa pancada está e irá refletir de uma forma avassaladora em nós. Você conhece o Pinha Corra? De mais da conta. Ou você conheceu? Porque se você pegar um drone hoje, se você pegar um drone hoje, e você levantar um drone, e você ver que propriedades e propriedades e propriedades estão devastando para fazer o zelo dos finais de semana, você vai ver que ali está sendo perda. E essa perda é somada aos quase 85 de perda do Cerrado, que é um auxiliador da Mata Atlântica. Fui em Marabá, consegui documentar a extração. De mudas. É documentado pelo INPE. Mudas e sementes de espécies como a Samaúma. A Samaúma é conhecida como a mãe da Mata Amazônica. Ela adentra ao solo até 60 metros para buscar água, e ela devolve o solo. Que isso! Ela devolve? Devolve. Espetacular, hein? Se você for... Tem vários locais do Amazonas que chove todos os dias. E uma dessas boaventuras é a Samaúma. E você chegou a trazer essa coisa boa para Anápolis? Mudinha, mudinha, mudinha. Eu trouxe mudas de Samaúma, mudas de castanha, eu trouxe mudas de araçaboe. Você não conhece a Samaúma? Não, porque... Sabe o que eu falei desse jeito, gente? Por causa do clima que está seco. Não, muito seco. Não, o araçaboe, não conheço. O araçaboe é uma fruta típica da Amazônia. Ela tem uma propriedade 20 vezes maior do que o açaí em vitamina C. O que é isso? E por que não é divulgado, não é industrializado, não é? Às vezes não há o devido interesse, porque as políticas públicas, elas estacionaram na década de 50, 60 e 70, e não mais saíram desse estacionamento. E hoje pagamos o preço. Você, quando criança, uns oito anos atrás aí, você, quando criança, você comeu aquela fruta chamada marmela? Você comeu? Sim! Mostra onde existe a análise. Gabirola? Eu já fui no Ceará, até a Gabirola. E agora? Não está tendo. As nossas espécies de piqui diminuíram de uma forma vassaladora. E eu, há seis anos atrás, quando nós brigamos com aquela cratera ali na cidade de Jardim, eu falei com o secretário de meio ambiente. Sabe o que que podíamos fazer? Um resgate. Podíamos fazer aqui um parque do piqui, porque o piqui, com a sua ampliação e a sua sustentação de solo, pode colocar ali também o pau-terra para proteger no período de seca como agora, além de dar esses saborosos frutos. Mas, assim... Uma coisa que eu não estou vendo mais aqui em Anápolis, que antigamente eu via muito, que eu gosto muito também, daquelas mangas comuns, que tinham ser radas, aquelas mangas comuns, zona, né? E agora? Não dá lucro, não dá lucro. Hoje tem que plantar, né? A industrialização trouxe esse pecado, e principalmente com esses produtos de enxerto, que produzem mais rápido, embora no terceiro ou quarto ano eles começam a perder o saborinho, mas é indiscutível, que a manga piqui e a manga comum são as mangas saborosas. É, né? É a manga comum, eu não estou achando mais, eu estou adorando. Na época de dar as mangas comuns, eu tenho que sair... Espada! Pois é, José Augusto. Cadê? Jabuticaba, jabuticaba também, qualquer que tal, você tinha uma jabuticaba, pete de manga... Hoje nós temos jabuticaba híbrida, que com dois anos ela está produzindo, produz até quatro vezes no ano, mas indiscutivelmente, a jabuticaba pingo de mel, essa típica de hidrolândia, é a mais saborosa, e produz apenas uma vez no ano. Os cajus que tínhamos no Cerrado, gente, são pecas, são pecas, e a nossa juventude, a nossa juventude... O cajuzinho. Não tem participação ativa e dificilmente vai conhecer. Talvez na internet, passando pela cor, que é muito sedutora, a cor do cajuelinda, então você vai olhar e fala assim, nossa, o que é isso? Mas como ele é? Nós precisamos resgatar isso, a nossa identidade... Certo, e o Instituto aí? A produção está falando que não conhece caju, está vendo? Mas não é possível. É uma brincadeira. Será que eu sinto de Goiás? É, o cajuzinho lá do Cerrado. De Goiás. Oh, rapaz, o azedinho do cajuzinho, o doce do cajuzinho, o doce do cajuzinho. O doce. Mas o que é o Instituto agora? Quais são... Está fazendo? Qual o estudo? Qual a ação que o Instituto vai fazer, ou está fazendo, para preservar o meio ambiente aqui em Anápolis? Olha, o nosso Instituto é como um filhote de beija-flor, menor do que o beija-flor. Eu não tenho um pingo de dúvida de que o nosso legado vai ficar. Nosso legado vai ficar. Principalmente quando os climas mais quentes... O Instituto é igual a ONG e recebe dinheiro, não? Não. Não recebe igual a ONG, não? É diferente. É diferente. Graças a Deus é diferente. O Instituto foi muito pensado entre uma causa de um louco, que assim me chamam, né? Eu acho que é até elogio. Isso é um doido. Isso é um louco. Não vai dar em nada. Eu penso que vai dar, porque o amanhã ainda está por vir. A cada ação ambiental que a gente faz, principalmente levando escolas, levando escolas, para conhecer as margens do Finado Rio das Antas, ou que a gente... Vocês estão fazendo essa ação? Tem seis anos que a gente faz. Faz. Várias vezes. Mas só queria, já que você falou do Finado Rio das Antas, como é que foi aquela ação lá do município de Abadiane, que descarrega tudo lá daqui, né? Mas é. Vai tudo aqui, né? Eu convidei o prefeito, o Zé Diniz. Tem uma foto aí, quer dizer? Zé Diniz é... Eu estou olhando não é uma foto, não. Gente, eu estou olhando várias fotos aqui. Essa aqui é do grande lixo do Pelo Batuado. Ô, Félio, se você tem essas fotos aqui, eu estou... Te disponibilizo. Essa aí, 2014, onde morreu uma professora na Rua 2, entre as divisas de Santo Isabel e Maracanã, no Parque da Matinha. Mas como que está lá hoje? Você tem o do antes e o depois? Elas estão fazendo a ponte, estão fazendo a ponte agora, coisa que deveria ser feita quando teve a interdição. Ficou sete meses interditados. Aqui também era desse jeito, aqui? Dessa forma, dessa forma. Dessa forma. Dessa jeito. Vários pontos da cidade. E hoje, como que está? Você não tem do ontem e de hoje, não? Eu tenho de ontem e de hoje, da Avenida Brasil, do Corrego Góes, onde pós-período da chuva, está num momento lamentável, que tem que dar uma olhada, porque não aguenta um outro período de inverno. Isso aí é a quantidade de lixo, grandiosa. Agora está na época, não está? Mês de agosto é o mês que o IP floresce. Esse é o Caraíba Amarelo, o princípio de todos. E esse aqui, esse esgoto aqui, gente? Olha aqui. Isso aí, eu que sou louco, me lembro quantas vezes a gente publicava nas redes sociais esgoto em todos os lados da cidade. Se é a granja de suínos, é que faz isso. Não é a granja de um homem, não. E o esgoto rodava a céu aberto. Deixo muito claro que não é só uma peculiaridade de Anápolis, e sim de todo o meio urbano, porque a sociedade, no todo, quando não cobra, ela dá permissão. E se o poder... E isso aqui... Pode continuar, eu estou cortando. E se o poder... E se o poder público deixa de fazer as suas exigências, e nós não cobramos, nós também somos coniventes. Onde que é? Aqui, o córrego... Esse é a cidade, Jardim, que cai no São Carlos, que cai no Rio das Antas, que cai nos nossos municípios. O que é isso? E é desse jeito lá hoje também? Esse aí deram um reparo. Deram um reparo? Talvez pela insistência, estava chato já, e se deram um reparo. Pela insistência do Instituto? Do Instituto, do... Assim, você de novo, doido. Rativista. Mas eu fico feliz, porque eu sei que estou sendo visto por alguém. Aqui. Mas nós utilizamos os meios de comunicação também, para falar que precisamos da educação nas escolas. Eu faço eventos com escolas de outros municípios. Mas, Santos de Casa não faz milagre. Vamos continuar falando em outros municípios, para que talvez algum dia chegue aqui e fale, olha, tem um valor, vamos... Mas isso aqui fica lá na Vila Fabril? Isso aí, já recuperaram também. Já recuperou? Depois que houve... Que a diretora da Saniago foi convidada, gentilmente, para comparecer ao Distrito Policial, pelo doutor Manuel Vanderich, assim, a Saniago teve que fazer... É pior que isso aí, porque nós não tínhamos estrutura, e não temos estrutura para fotografar tudo a contento. Mas a gente sabe que há umas incidências de crime quando o fiscal deixa de mostrar que está acontecendo aquilo. E no contrato, é essa que tem que ser fiscalizada. Não, eu vou fazer o seguinte, vou ver se a gente pega essas fotos, se você puder mandar para a gente, que a gente vai conversando aqui, igual o que eu estou te falando... É um compromisso meu, eu vou mandar. A gente vai mostrar aqui o que está acontecendo... E fala com clareza, olha, se você olhar esse relatório fotográfico... E hoje? O relatório fotográfico mostra que os danos eram assim, e o louco teve a ousadia de filmar, colocar nas redes sociais... Isso é documentação. Aqui do seu dinheiro do bolso, seu bolso? Tem muita coisa que é dinheiro do meu bolso, porque, cara... É louco mesmo, é doido. Mas eu respiro. É doido. Não tem dinheiro que pague a minha saúde. E quando você pega amor pelo que faz... Você é um brilhante jornalista. Eu vejo que você fala com essência e com propriedade. Mas você gosta. Houve um investimento para você estar aí, entendeu? E hoje, José Augusto, quando ele fala, as pessoas fazem por favor. José Augusto falou. Falou bem. Então, eu paro na rua para me comprometar. Não, e a gente vê o público de vocês... É um público que está na ascendente, porque vocês trazem a pessoa aqui... Vocês fazem uma série de pesquisas para trazer. Vocês não trazem de forma aleatória. Não, não, não. Vocês buscam conhecimento, isso é verdade. E vocês também têm o compromisso de fiscalizar e olhar. Gente, é a Nápoles, são fotos, é um relatório fotográfico. Essas fotos também, eu as denunciei no Ministério Público, também tem um acervo de fotos. O que a gente pede nesse momento? Mas aí, se tiver como você trazer, do ontem e do hoje, porque começou através de uma denúncia sua. Sim, sim. De vários. Através do seu instituto. De vários. Aí, como que estava antes? Mostra como que está agora. Pode mostrar, sim. A gente tranquila aqui, a gente mostra de mostrar a verdade. O nome disso... Essa produção é terrível. O nome disso aí é imparcialidade. E quando vê um meio de comunicação imparcial, a gente vê que há uma grandeza. Por que eu não devo falar? Está acontecendo, tá, gente. Vamos procurar melhorar, porque é inserficiente para todo mundo. Ser parcial é chato. A rede de comunicação que ela é parcial, ela não traz um lucro para toda a sociedade. E eu tenho admiração pelo Canal 14. Quando você vê, você entrevistando as pessoas, você mostrando, vocês também têm um interesse no meio ambiente saudável. Vocês têm um interesse para a próxima geração. E isso eu agradeço para vocês. Que é o processo educativo também. Isso é o que a gente está mostrando aí, na nossa programação, como que estava antes e hoje. O bom é que a gente mostrou antes e hoje. Isso começou com a denúncia. Se eu for mostrar para vocês, eu tenho esse portfólio. Você falou que eu sou doido com isso aí. Mas tem muito mais. Isso aqui é uma cobrança que eu venho fazendo ao longo desses quatro anos. Eu vi na prefeitura de Goiânia fazer. Isso aqui há seis anos atrás. Vamos limpar as aduedas do córco. É para limpar agora, porque no período de chuva vai ter fluido hoje. É claro. Águas não vão entancar. Preventivamente. Preventivamente. Você matou a charada. Então, quando você olha isso aqui, é no João Cesário, ao lado daquele supermercado. Não sei se pode falar o nome, mas é ao lado do supermercado. Limpar as aduedas é uma obrigação da Secretaria de Obras e Meio Ambiente. E se você olhar, nós temos... Ontem eu estive no Góes, vendo aquela rachadura que era 30, que eu publiquei essa noite. Está faltando um pouco de compromisso. Está faltando um pouco de zelo. Porque, diga-se de passagem, a Secretaria de Meio Ambiente é conhecida por ser o marco da resistência das causas ambientais. E se a gente vê umas situações dessas... E coisa foi o marco da resistência, eu gostei. Então, se a gente vê umas situações dessas que não contradizem, talvez, com propaganda, a gente fala assim, poxa vida, eles são grandes e são capazes. Tem grandes nomes dentro da Secretaria de Meio Ambiente que eu falo, chefe, pode ser melhor. Porque na nossa vida, essa ousadia nos destina a isso aí. O amanhã tem que ser melhor do que hoje. E nos nossos cursos de água, a gente está precisando de um zelo, de um cuidado. Nós tivemos mortes, morreram pessoas. Se 10, 12 anos atrás tivessem olhado de forma preventiva, talvez teríamos evitado mortes. É verdade. Se mais estudos nos impactos ambientais tivessem sido convidado pessoas, universidades, nós somos um bolo de universidades. É verdade. Nós temos grandes pessoas que estão estudando ali que podem contribuir com ideias. Nós poderíamos ter evitado que vidas fossem ceifadas. E haverão mais, se nós não tivermos o cuidado. Ora, nós perdemos o universitário em plena avenida universitária. Perdemos, ela morreu afogada. Perdemos três que o rio levou. O rio, no período de chuva, ele vai ser avassalador. A gente está falando aqui uma forma de ajudar. A gente não está querendo fazer nenhum tipo de crítica. Claro. Não, fazemos crítica sem que surgir. Crítica, estou falando. Mas a gente quer surgir a crítica construtiva. Em 2017 foi feito esse trabalho aqui. A rede de esgoto era dessa forma. Certo. Esse trabalho foi feito por essa gestão. Que bacana, né? Está vendo? É o que você falou, Eliane. Nós temos que mostrar o antes e depois. E o antes e depois. Era assim na avenida universitária. Então. Foi feito isso aqui com excelência. E aí a gente tem que aplaudir. Você sabe por quê? Porque a gestão vai passar. Os gestores vão passar. A gestão vai continuar. E nós vamos contribuir. É isso aí. Olha, você tem que mostrar o antes e o depois. Você faz as suas denúncias. Mostra. Aí as pessoas que estão na frente da gestão olhem. Fazem e te mostram também, né? O antes e o depois. Então é esse aqui, né? Lógico, né? O que que não importa aqui, né? Eliane, o José Augusto está cobrando os empêndios que eu prometi para ele. Ele está cobrando de mim. Você não está vendo, Eliane? Eu estou vendo. Ele está cobrando muito do empêndio. Ele cobra do jeito e meio, assim, né? Aqui, Eliane, na Vila Formosa. Vila Formosa. Vila Formosa teve um estrago gigantesco. Agora? Não, não. Não, não. Era dessa forma. Certo. Eles corrigiram. Corrigiram. Nós não estamos aqui só para criticar, não. Está mostrando o antes e o depois. A crítica que foi feita antes e agora, né? Tudo com data. Tem um portfólio. Eu sei que paga isso tudo aí. Graças a Deus. Você é louco. Você é doido. Graças a Deus. Férix, o negócio que o Darlan já passou ali. Você viu umas duas vezes ali para a gente e a gente está passando já por cima do tempo, né? Certo, certo. E eu quero imensamente agradecer sua honrosa presença aqui no canal 14. Quero que você faça suas considerações finais, por favor. Olha, primeiro a gente deve enaltecer o Fernando Dutra, que é um guerreiro, assim, das antigas. E a gente vê que ele prosperou, não por acaso. Conseguiu solidificar essa equipe que trabalha aqui. Uma equipe dinâmica, uma equipe que traz a verdade, que mostra. E eu digo que, para mim, foi de valor imensurável estar aqui, passando para vocês que temos defeitos e falhas, mas temos que nos unir. População, poder público, ministério público, seja quem for. Se queremos um amanhã melhor, temos que começar hoje. E estamos atrasados. Independente do que aconteça em qualquer outro município, é o nosso, é a nossa referência. Eu amo Anápolis, eu nasci em Anápolis, meus filhos são de Anápolis, é a Anápolis que eu quero. Um Anápolis que cuide do meio ambiente, num todo, nós todos, professor, aluno, prefeito, secretário, vereador, todos. Precisamos unir nessa causa. Cidadão, povo. Sim, sim, sim. E outra deixinha muito rápida, desculpe aí, porque eu sei que é tempo. Infelizmente, hoje chegamos a 1,16 grama por pessoa lixo. Geração de lixo de 1,16 grama. Isso é produzido por todo mundo, todos os dias. Imaginem daqui a 10 anos. O bem ambiente é a gente que faz. Com certeza. Em nome do nosso diretor-geral, Fernando Dutra, agradeço imensamente a sua presença aqui no Canal 14. E agradeço também a você, assinante do Canal 14. Muito obrigada e até a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus.